De volta com o nosso Vida Melhor, tá aqui do Lá da Rê. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já dei um abraço, mas eu quero dar um. Vamos lá. Porque eu amo, falei pra você, eu amo banana e amo doce de leite. A combinação dos dois pra mim é perfeita. Sensacional, né? Esse muito bom. Muita coisa mais linda. E é verdade que o recheio já tá lá dentro? Já tá lá dentro. Então sai pronto. Já vai ao forno com o recheio, ele já sai prontinho. E aí é só preparar um cafezinho, um chazinho, né? Então vamos ver, vamos aprender. Vamos lá, Rê, começando a massa. É super prático, facinho de preparar, tá, pessoal? Então os ingredientes vão todos no liquidificador. É bem prática a receita. E a gente começa, né, colocando aqui os ovos, tá? Os ovos, açúcar. Pode botar tudo de uma vez. Três ovos, uma xícara de açúcar. Isso, duas colheres de margarina. Duas colheres de sopa de margarina. Sim. Canelinha. Uma colher de sopa de canela. Canela, né? Às vezes se não gostar muito, assim, né? Tem algumas pessoas que não gostam muito. Aí coloca um pouquinho menos, tá? Tá, uma xícara de leite. Isso. E uma bananinha. Uma banana. Pode botar inteira, sim? Pode. Pode que é banana prata, né? Aquela já vai... Tá bem madurinha, já vai. Isso. Já vai dissolver aqui, ok? Aí vamos ligar. Vamos ligar. Opa! Muito rapidinho. Tá bom, musiquinha boa. Não é? Sempre bom, cru, minha rasa. Agora nós vamos misturar aqui, olha, tem a farinha. A parte líquida com a farinha. Isso, a farinha e o fermento já estão aqui, tá? São duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento. Isso. Vamos incorporar aqui. Massa vaptvupti, né? Rapidinho, né? Eu vou estar utilizando o fuê pra misturar aqui. Tá. E a minha forma, eu untei com margarina, né? Pode ser com margarina, pode ser com desmoldante. Que é bem prático. E eu forrei o fundo com umas bananas, né? É opcional, tá? Ah, eu preferi forrar o fundo que fica muito bonito o acabamento. Ah, mas fica lindo. Olha, a hora que tira, as bananas vão ficar aqui, ó. Daqui a pouco o Guto mostra pra você. Fica toda a superfície. Isso. Sensacional, né? Fica lindo. Rê, deixa eu tirar aqui o liquidificador. Ah, sim, por favor. Muito obrigada. Só pra gente liberar o espaço pra você trabalhar. Olha. Então, aqui, ó, já tá tudo misturadinho, né? Bem misturadinho com o fuê. E aí, nós vamos levar ao forno, tá? Forno pré-aquecido 180 graus. A forma untada com as bananas no fundo. Olha lá, ó. Unta com manteiga e coloca as bananinhas em fatias, tá? Tá no fundo. Vamos lá. Se eu parasse aí, ia ser um bolo de banana. Sim, um bolo de banana, né? E aí, a gente acrescenta algumas coisinhas aqui pra ele ficar mais chique, né? Então, nós vamos acrescentar aqui, olha. Bananas picadas, tá? Tá. Essa massa fica bem levinha, pessoal. Então, aquela banana que vai na massa, quando bate no liquidificador, ela já vai dar uma leveza. Uhum. E aí, coloco as bananas. E venho aqui com o meu doce de leite, tá? Eu vou estar utilizando essa colher só pra mostrar aqui. Rapidinho, ó. Como se eu estivesse cortando o nhoque. Tá vendo? Quem não tiver um saco como esse, pode fazer as colheres, né? Isso, pega umas colheradinhas assim, coloca por cima e leva ao forno. Olha lá. Aí, ficou assim o nosso bolo, né? Olha os pedacinhos da banana. Olha lá. Tem o doce de leite. E aí, quando a gente vai virar, a gente torce pra ele sair inteiro, né? Vamos ver? Torce. Olha a torcida aí. Cadê a torcida? Opa! Opa! Olha aí! Lindo, lindo. Bom, eu quero um pedaço desse aí. Né? Acabou de sair do forno. Ah, então acabou de sair do forno, né? Esse aí eu quero. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Já tá frio, tá, gente? Isso. Não tá quente, não. Fala, Cláudio, queimou a mão. Não, não. Vou cortar um pedação aqui, hein? Tá vendo? Depois... Olha lá, gente. Olha o doce de leite. Olha aqui o doce de leite, que tudo. Ó, já vem recheado. Ó, que dez. Ô, delícia. Eu vou comer um pedaço aqui com a banana. E as bananas que estão dentro, assim, da massa, ela dá aquela... Fica levinho, com cafezinho, muito bom, né? Hum, que delícia. Que delícia. Adoro. Bolinho de banana. Hum. Aí pode fazer uma decoraçãozinha, assim. Eu coloquei doce de leite aqui em volta, né? Umas borboletinhas comestíveis. Ficou lindo. Essas coisinhas assim, pra dar um charme, né? São comestíveis? São comestíveis. São de papel arroz. Que lindo, né? E fica bonito, né? Fácil de encontrar? Fácil, fácil de encontrar. Me diz uma coisa, Rê. Um bolo como esse, você gastou quanto pra fazer? Tem, em média, uns 20, 25 reais, né? Tá. E... E aí, o face venda dele também é interessante, né? Sim, sim. Pode ser feito também naquelas forminhas individuais, né? Que o pessoal fala bolo marmitinha. Já faz na marmitinha, já faz com uma apresentação bonita. Vem de individual, né? Então é muito bacana. Naquela versão também, né? Da... A forminha pequenininha, olha. Uma graça essa forminha. Fica muito legal. Perfeito. Deixa eu passar os contatos da Rê. No Face é assim, Rê, pederzine, bolos decorados. Rê, pederzine, bolos decorados. No Instagram, tudo junto, Rê, pederzine. Se você quiser falar com ela, o WhatsApp é 11-9-8-5-6-6-0-7-4-6. Tá certo? Isso aí, tá certíssimo. Quer mandar beijo pra alguém? Ah, eu quero. Quero mandar um beijo pra Nena Quintas, pro meu grupo de confeitaria Doce Formigueiro com Rê, pederzine. O pessoal tá assistindo aí a galera. E um abraço pro pessoal da Caravana da Confeitaria, da Nena Quintas, que vai estar agora em Santos, né? No dia 29 de setembro. É um trabalho aí bem bacana que a gente tá fazendo aí, pra levar a confeitaria a lugares assim que às vezes a pessoa não tem muito acesso. Então é um projeto bem bacana. Parabéns. Tá bom? É isso aí. Um beijo. Muito obrigada pela oportunidade. Tudo bem bom pra você, viu? Obrigada. Deixa eu abençoe. Delícia, hein, gente? Obrigada. Quer a receita do bolinho de banana com doce de leite? Na tela, aí ó, eu vou falar pra você. Três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite, duas colheres de sopa de margarina, uma banana prata, uma colher de sopa de canela, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa de fermento e doce de leite. Aí, ó, vai do gosto. Se eu fosse, se eu colocava bastantão assim, pra ficar bem gostoso, bem formigão, eu gosto assim, tá bom? Tá bom? Tchau.